Depois da derrota da Laude pra Leviathan, a Kel fez uma entrevista com o Tuís, o Lucas fez uma entrevista com o Les, então a gente vai reagir aí a essas entrevistas, começando, claro, nesse vídeo pela entrevista da Kel com o Tuís. E se você quer saber a minha opinião sobre a questão de duelistas, Sadak, o que ele disse, as outras entrevistas que eu reagi também, elas estão aqui no canal, então eu vou partir dali pra frente, não vou ficar revisando muito o que foi dito. Então, bora lá pra mais uma entrevista aqui daqui. Oi, pessoal do Mais Esportes, aqui é a Raquel, tô aqui hoje com o Tuís, primeiramente, Tuís, eu queria te agradecer por tirar um tempo pra conversar com a gente, sei que foi um ano muito difícil pra vocês, pra todos os times brasileiros também, então, primeiramente, queria agradecer. A Raquel sempre faz um bom papel de deixar a pessoa confortável, né, pela maneira que ela fala e tudo. E, com isso, não tem mais chance de se classificar pro Champions, tanto vocês quanto os outros times brasileiros também. Mas eu queria começar a entrevista falando um pouco com vocês sobre todas essas coisas que aconteceram recentemente em relação à troca de função, você, possivelmente, não jogar de duelista ou jogar de duelista. Primeiramente, eu queria saber se não jogar de duelista, quando houve essa conversa, se foi uma decisão sua ou se foi uma decisão da staff, do time mesmo. Ah, eu acho que, por essa decisão, era tipo, duelista era uma role que, por exemplo, eu não tava muito confortável, porque fazia muito tempo que eu não fazia, mas isso, tipo, nunca foi problema pra mim, tipo, fazer ou não, sabe, porque eu sempre deixo, sempre falei pros meus coaches e companheiros de time que eu vou fazer a função que for necessária, sabe, tipo, se eu precisar fazer alguma outra boneca, eu vou dar o meu máximo e tentar fazer ele, sabe, e é isso, tipo, sempre vou tentar fazer o melhor pro meu time. Não, peraí. Não. A gente tem três versões. A gente tem a versão do Pel, que foi um pedido do Sadak. A gente tem a versão do Sadak, que conversou com o Tuiz e falou pro Pel que depois, né, que o Tuiz não queria e ele assumiu. E aí a gente pensou que essas duas versões até pudessem acontecer ao mesmo tempo. Imagina que o Sadak conversou, até falei na transmissão, o Sadak conversou com o Tutu, o Tuiz falou que não tava tão afim assim, o Sadak chamou essa responsabilidade no peito e conversou com a comissão técnica depois, aí o Pel achou que foi um pedido do Sadak, quando, na verdade, o Sadak tava sendo um cara que tava ali meio que encobrindo a situação real. Mas agora, o Tuiz falando assim, que os companheiros de time e a comissão técnica sempre souberam que ele faria o que era mais, o que precisasse no time, quem que tá certo? O Sadak realmente pediu e depois jogou a bomba no colo do Tutu, o Tutu realmente falou que não queria, agora tá falando que queria. Porque, por um lado, eu entendo o Tuiz pensando em longevidade de carreira, em ser recontratado até, mesmo que ele tenha jogado muito bem, e não querer ir pra duelista. Porque duelista, a cada dia pipoca aí 50 duelistas que podem ser treinados e moldados e jogarem muito bem. Então, é hoje a função mais volátil. Se você não for o aspas, se você não for um cara muito acima da média, é a função mais volátil, é a função que você pode ser quicado com mais facilidade. E aí, o cara que ficou dois anos, um ano e meio, melhorando pra ser controlador, fez um controlador muito bom durante a campanha de 2023 e agora 2024, quando ainda tava numa fase melhor da equipe da Laude, voltar pra duelista, pra ser mediano, pra ser mais ou menos no começo do split, ele seria taxado de ruim, não tô falando pela torcida, mas eu tô falando numa visão geral, ele poderia ser taxado de ruim, e aí ele poderia ser mandado embora, porque o Pancada, embora seja um cara que tava parado, quando ele volta, tem uma aura, tem uma imagem, tem um retrospecto já com o time, de conhecer o time, um teto de potencial muito forte também. E aí, o Twiz, eu acredito que tenha ficado com um certo receio de ser, de ficar numa posição frágil e ser quicado, mano, e ninguém quer isso, ninguém quer isso. Depois que o Sadak assume como duelista dois jogos, joga mal, e aí, três jogos, joga mal pra mediano, e o Tutu joga uma vez, joga bem de jet na Ascent, a hora que ele vira duelista depois, no jogo contra a Leviathan e possivelmente agora no último jogo, ele não é mais o cara que jogou mal, ele é o cara que tentou salvar o time. E isso muda muito a imagem do jogador perante o público e perante a própria organização. Então, eu entendo ele falar que não quer jogar, ele tá no direito dele, velho. Dificilmente ele vai competir com o Pancada pela mesma função, tá? E se for ter que escolher um ou outro, quem que é o Loud vai escolher? O Twiz ou o Pancada? Comenta aqui, quem que você acha que é o Loud vai escolher? Porque, sinceramente, é difícil de falar, cara. Ainda mais com o Pancada que voltou agora, começou mais ou menos, agora tá jogando bem. Só que o problema é que as versões são muito distintas, né? Cada um tá falando uma coisa. E isso é o problema, velho. Esse elenco já tá rachado, mano. Completamente. Falando ainda sobre isso, né? Essas semanas foram muitas coisas, né? A comunidade se movimentou bastante sobre essas discussões, né? Pelo desempenho que o Sadak tava tendo em relação a jogar de Neon e etc. Eu queria entender um pouco por que foi decidido, né? Se foi com o objetivo de tentar salvar, pelo menos pra esses últimos jogos, vocês fazerem essa mudança agora e você acabar jogando aí de Raze. Tá certo. Pô, eu acho que a gente tentou outra alternativa, tá ligado? De botar o de Raze e o Matias voltar a fazer a função dele de flex, sabe? Porque, querendo ou não, é uma função que ele também gosta muito. E também, pra mim, é legal jogar de Raze. Eu gosto de jogar de Raze. Tipo, é um boneco bem diferente. Você pode fazer várias coisas. Então, pra mim, foi super suave. E era uma tentativa também de a gente surpreender e, tipo, fazer algo diferente, sabe? Não! Não, 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 não. Pera aí, 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 pera aí. Assim, adoro o Tutu. E o Tutu é um dos caras mais lisos, tá? Em media training da Laude. Irmão, o time tem que ganhar valendo a vida. Eu, sinceramente, acho que aqui não cabe o argumento de gosto de jogar. Ah, como é que foi? Não, foi legal. Por quê? Porque o cara sabe jogar. Porque ele é bom na posição. Porque a gente quis tentar algo diferente. Não surpreender. Surpreender, não. Isso aí tava mais manjado do que tudo. Mas, que iria acontecer. Mas, assim, o papo não tem que ser... Ah, eu gosto de fazer. Não tem que gostar. Você tem que ganhar, velho. Não é aqui, já não é mais gostar. Gostar é lá, ó. No começo. Lá no início do planejamento. Aí você vai ver onde cada um desempenha melhor e onde cada um gosta mais de jogar. Mas aqui já não é mais gostar. Aqui é o que funciona melhor. E sempre deveria ser o que funciona melhor. Então, de novo, eu entendo que não tem o que o Tutu falar, mano. Não tô criticando o Twizy em si. Mas eu tô criticando essa postura, talvez um pouco mais... Um pouco mais distante do tamanho da importância do que tava acontecendo, cara. Isso não pode acontecer. Prevista que ele não se sentia muito confortável. E ele não conseguia dar muitas caos, né? Quando ele tava jogando de duelista, né? Porque o duelista, às vezes, ele tem mais focado ali em entrar no bombe, etc. Como é que foi esse tempo aí que ele tava jogando de duelista? Como é que tava em relação à comunicação de vocês? E se você acha que hoje, por exemplo, você fazendo o duelista, se você sentiu que ele tava conseguindo estar mais presente ali como capitão do time? Tipo, no início, ele tava fazendo o IGR como duelista. E ele comentou que tava um bagulho muito... Que tava um pouco... Perdão, complicado pra ele. E a gente tá... E a gente fez a mudança de... O Cauã também dá bastante caos, sabe? De tentar ajudar isso e não depender só do Matias. Então, a gente começou com o Cauã. E... E tava dando muito certo. A gente tava indo muito bem nos treinos, pra ser sincero. E, infelizmente, a gente não conseguiu reproduzir no campo, sabe? Tipo... Não sei... Tipo, não dá pra falar motivos e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente falhou como time. E foi isso. E... Essa mudança... Eu acho que ajudou muito o Matias, sim. Porque, querendo ou não... Mesmo, por exemplo, o Cauã falando em game também, sabe? Dando mais as ideias dele. O Matias é um líder nato, sabe? E sempre vai dar mais caos. E com ele... Tipo, com um agente mais flexível, é algo mais fácil, sabe? Tipo, ele não vai estar na guerra toda hora. Então, ele consegue pensar um pouco mais no... Englobado, assim, o jogo, sabe? Então, eu acho que dá bastante a ele, sim. É, de novo, né? O Tutu, ele, cara... Ele é muito liso, mas eu não tô... Isso aqui não é uma crítica. Mas ele é muito liso, muito inteligente, muito esperto. No sentido de, basicamente, responder a pergunta da Kel com a própria pergunta da Kel. Sabe quando você era... Você tava na escola que você respondia a pergunta com o enunciado, né? É basicamente o que ele tá fazendo aqui, falando algumas outras coisas que já foram ditas também. Então, ele dificilmente vai entregar alguma coisa. Eu não acho isso ruim. Acho que isso preserva a integridade da equipe também. Mas a questão, cara, é que... De novo, né? São coisas relativamente óbvias, assim, né? E a Lodge realmente faz isso. A Lodge até coloca o Sadak pra jogar, às vezes, ponta de mapa sozinho, bem fora da guerra. Pra pegar uma info ou outra e depois conseguir gerenciar o time. O que eu acho meio errado, muitas vezes, assim. Acho que quando você tá jogando, sei lá, de Viper, beleza fazer isso. Mas quando você tá jogando de Brit, né? Como eles fizeram na Lotus. Ainda funcionou. Era começo da metade e tal. Mas é uma... De Neon, ele fez isso na Lotus também. Enfim, é meio que uma característica recente da Lodge que eu não sou muito a favor, não. É. A comunidade também tá criticando muito algumas decisões em relação à comissão técnica e etc, né? O que você acha, assim, que faltou pra vocês durante a temporada inteira? Vocês tiveram ali o kick-off e conseguiram ir pro Masters, ficaram de fora, né? Do segundo Masters e agora estão de fora do Champions. Então, assim, queria que você falasse como que você tá sentindo o ano de vocês, sabe? Um desabafo, assim. O que você acha que, pessoalmente, individualmente ou em questão coletiva, que você acha que não funcionou? Principalmente ele vai falar alguma coisa, eu acho, mano. Pô, tipo assim... Eu não sei muito dizer o que, tipo, rolou, sabe? Mas, infelizmente, a gente acabou, tipo, tendo maus resultados. A gente começou o ano bem, sendo bem sincero, mas acho que a gente acabou meio que se ferrando e, tipo, meio que criou uma bola de neve, sabe? Sim. E, tipo, não sei muito bem o que foi exatamente, sabe? Ele não vai falar nada, mano. A gente vai levar esse ano como aprendizado, porque ficar se lamentando o que passou não vai adiantar de nada, sabe? Tentar ver os erros e, tipo, corrigir pra próxima, sabe? E, querendo ou não, você ter uma fase ruim também te torna um novo homem, sabe? Tipo, te cria maturidade. Não sei se é o meu zap, hein? Então, todas as experiências sendo boas ou ruins sempre vai te melhorar. Se você conseguir, tipo, tirar proveito, sabe? Então, independente da gente perdendo ou ganhando, eu vou tentar sempre tirar um proveito disso, sabe? Por exemplo, sei lá, eu tive essa má fase e talvez não soube lidar com algumas coisas em game, sabe? Então, tentar tirar proveito e ter um mental mais forte, tipo, melhorar o mental, melhorar o jogo, melhorar tudo, sabe? É isso, mano. Não tem muito como fugir disso, não. Mas não falou muita coisa também, de novo. Muito esperto. Queria saber também como é que foi pra você jogar, né? Depois de... Eu peguei aqui, 693 dias que você não jogava um campeonato de duelista, de rei. Números! Você tinha jogado de jet, mas 693 dias. Quase dois anos, né? Como é que você se sentiu jogando? Eu sei que... Eu acho que teve alguma vez, alguma entrevista que você deu pra mim... Mais de dois anos. Ah, eu gosto da função de duelista e tal, foi a sua primeira função dentro do Valorant também, mas como é que você se sentiu hoje jogando aí com esse agente depois de tanto tempo? Ah, eu acho que... Eu me senti muito bem. Ele também não vai falar nada, tipo assim, é uma pergunta legal, mas ele não vai falar Eu me senti muito bem. Querendo ou não... Ele já meio que falou... Acho que o mapa da Lotus, normalmente o duelista sempre se ferra bastante, porque é um mapa que você tem que ser um sacrifício e voar pra pedra, essas coisas assim. Mas eu acho que eu joguei bem e gostei bastante de desempenhar, sabe? E foi legal, eu gostei. Claro, e também o Tutu muito chateado, né? Muito frustrado. É, o Champions, né? Acho que essa é a primeira vez que a gente não tem nenhum time brasileiro. O que você acha que, não só da Laude, mas no geral, assim, pros times brasileiros que a gente vê aí que estão os três na parte de baixo ali da tabela, o que você acha que pode ter influenciado, assim, no geral mesmo, pros times brasileiros não conseguirem performar durante esse ano, né? Pô, mano, eu acho que, tipo... Falar que tava indo bem no treino, não conseguiu colocar no servidor... Eu acho que talvez o... Vou coringar. É que o coletivo falhou, talvez, tipo, comparado aos outros times, porque você vê outros exemplos também, sabe? De, por exemplo, o caso da Energy, que eles não acabaram se encontrando muito esse ano, sabe? Talvez ainda classifiquem, né? Não sei como tá a situação deles, mas não se encaixaram esse ano, sabe? Tipo, o coletivo, infelizmente, acho que pecam. Foi o nosso caso também, a gente peca em algumas situações que custam uns rounds, sabe? Então, eu acho que não é problema individual, talvez, tipo, por exemplo, essa pessoa ferrou o time. Tipo, acho que não é isso, sabe? Eu acho que você acaba falhando como time e tu custa rounds, então, é mais isso, sabe? Tipo, acho que não é um problema, por exemplo, ah, o Brasil é, tipo, muito troll, sabe? Acho que, infelizmente, a gente não se encontrou ainda, sabe? Erros de projeto também. Talvez o coletivo falhe ainda, então, acho que é mais isso. Não é, erros de projeto, muitos erros de projeto. Primeiro, uma é sobre o calendário da... Eu acho que, falando sobre até projetos, se a gente for ver, o Brasil foi uma das regiões que mais contratou jogadores pra mudar eles de posição. Pra mudar eles de posição, né? Pensando na Fúria, pensando no MIBR, pensando na própria Laude, contratou o QCK pra mudar de posição no comecinho do ano, depois mudou a posição no Sadak. E eu acho que, cada vez mais, a gente tá vendo que o Valorant é um jogo que tem muita importância você ser especialista na sua função. Não adianta mais você querer sair fazendo milhões de funções, a não ser que você seja flex, né? Que é uma função à parte. Mas você pegar um cara que sempre foi X e fazer ele ser Y, um cara que jogou dois anos sendo X e fazer ele ser Y, não é tão interessante, cara. Ah, mas teve o Leaf que mudou pra Sentinela. Beleza, ele foi um caso que deu certo. Mas tantos outros casos deram errado. E a gente não pode avaliar o exemplo pela exceção. A gente tem que avaliar pela maioria, pela regra. E, cara, infelizmente, todos os projetos brasileiros passaram por mudar alguém de posição. No caso da FURA, praticamente todo mundo, no começo, tava em posições diferentes ou fazendo funções diferentes do que foi no começo, no ano passado. Então, assim, talvez reavaliar isso pro ano que vem seja bastante importante. Riot, né? Esse ano, assim como no ano passado, basicamente, o ano pra quem não se classifica pro Champions já acabou. Então, queria que você falasse um pouco o que você acha sobre, né, ficar tanto tempo ali, né, sem jogo e etc. E o que você espera pro futuro? Ah, tipo, sendo bem sincero, eu acho que não é muito legal, porque... Imagina, você tem férias, não férias, né, porque você vai trabalhar esse off-season também, mas, tipo, cinco meses é muito tempo, sabe? Tipo, sem um campeonato. Tipo, lógico, pode ter os off-season, sabe? Dependendo do time ir lá jogar, mas, tipo, oficialmente, os jogos, tipo, os campi oficiais não vai ter, então... Eu não sou muito fã desse formato. Eu acho que campeonatos passados, ou mais campeonatos, seria melhor. E também melhor, acho que pra todas as orgs, sabe? Porque, por exemplo, uma org também, por exemplo, não vai estar pagando salário do jogador e, tipo, você não tem jogo, sabe? Acho que até pras organizações isso não é muito legal, então... Eu acho que seria bem legal um calendário com, tipo, um espaçamento maior entre os campeonatos. Eu vou fazer um vídeo ainda, eventualmente, sobre calendário, mas a questão é que, acredito eu, não tenho informação privilegiada, é só um achismo meu, que existe uma influência muito grande no calendário do Valorante, uma influência dos esportes americanos mesmo. Claro, no futebol brasileiro, você tem lá a Copa do Brasil, você tem os estaduais, você tem o Brasileirão, você tem a Libertadores, então são muitos jogos durante o ano todo, basicamente, né? Mas, se você pega os esportes americanos, por exemplo, a NFL começa em setembro e vai até janeiro, se você não for pra playoffs, acaba ali em fevereiro, se você for pra playoffs. Também é exatamente o mesmo tamanho do calendário do Valorante, cinco meses, se você não fizer nada, e seis meses, mais ou menos, sete meses, se você for mais à frente. E eu não tô defendendo aqui, tá, o calendário, eu também tenho as minhas críticas ao calendário, de novo, vou fazer um vídeo mais profundo pensando nisso, né, falando sobre isso. Mas eu acredito que seja até possível você encaixar esse tipo de calendário, porque, de novo, os esportes americanos tendem a ter esse tipo de calendário. Só que aí você tem várias diferenças, né, o tamanho da NFL, o consumo da NFL, o preço da NFL, o budget da NFL, a grana que a NFL tem, né, a NFL são um esporte extremamente físico, então você, obviamente, não quer que os jogadores machuquem jogando o ano todo, senão não tem um jogador pra jogar. Então eu sei que tem N diferenças, mas existe, na minha visão, uma influência do formato e do tempo de calendário que veio das ligas americanas franqueadas, como é o caso de NFL, NBA e por aí vai. E pensando nisso, acho que o principal a ser revisto por agora não é necessariamente o tempo do calendário, mas a quantidade de jogos e o tempo mesmo de descanso entre um campeonato grande e um campeonato, entre aspas, menor, num campeonato mais regional, porque isso acabou pegando todos os times, questão de visto, falamos muito sobre isso, né. E a quantidade de jogos também. Claro, já estão jogando uma vez por semana, eu acho que é o suficiente, não dá pra você, talvez, preparar pra dois jogos toda semana de todos os times, mas pensar na quantidade de jogos, né, porque isso também acaba sendo bastante importante. Mas, de novo, eu sinto muito dessa influência dos esportes americanos. Mas eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre isso, né. Desculpa te cortar. Tipo, a pessoa também tem um tempo pra resetar a mente, sabe, porque, por exemplo, nós quando voltamos de Madrid, foi um sufoco, sabe, porque não teve tempo de treinar, de mudar coisas, sabe, então foi muito difícil. E também, por exemplo, o pessoal aí que voltou da China não teve quase nada de tempo, então acho que acaba prejudicando o desempenho do próprio time, que foi muito bem nos outros campeonatos, sabe. Então, eu acho que esses passamentos seriam muito bons. É, prejudicou a do Thieves, mas a G2 e a... Não, e a Leviathan melhorou, né. Então, acaba que a maioria não foi tão prejudicada assim, ou soube lidar com isso. Como é que você se sente em relação a essas críticas que as pessoas têm? A gente sabe que torcedor é muito passional, então, às vezes, fala e não mede muito ali, né. Mas como é que você lida com essa pressão da comunidade? Eu sei que é certo a torcida buscar resultados, querer resultados, mas como é que você se sente, como é que você consegue lidar com essas críticas que a comunidade faz? Ah, tipo, eu, pessoalmente, sendo bem sincero, eu já falei isso várias vezes, mas quando eu tenho campeonato, eu não uso o Twitter, sabe. Não uso o Twitter, no Instagram, não uso quase nada. Tô focado apenas, tipo, no meu time, na minha família, sabe. Em todo mundo que é importante pra mim. E tô focando em melhorar e no desempenho, sabe. Mas em questão da torcida criticar, é tipo... Eles têm que criticar também. Acho que eu só não sou muito, tipo, a favor, assim, do hate, que isso gera muito ódio, sabe. Mas criticar você tem que criticar, porque, querendo ou não, a gente representa um mark de muito peso e, querendo ou não, a gente é a maior organização do Brasil. Então, o torcedor tem todo o direito de criticar. E é isso, mano. Tipo, a gente vai tentar melhorar pro futuro e é isso, tentar usar esse período que a gente teve ruim como aprendizado. Pra finalizar, Tuís, eu queria deixar o espaço aberto pra você. Eu sei que pra ninguém é bom ver um Champions sem um time brasileiro. Então, eu queria deixar o espaço aberto. Se você quiser mandar alguma mensagem pra quem tava assistindo o jogo, pra quem acompanha vocês, o espaço tá aberto. Porque eu sei que é bem difícil esse momento pra vocês. Então, fico muito feliz que você tenha vindo conversar com a gente, porque eu entendo que é um momento chato, assim, né, de ter que falar sobre as coisas que estão acontecendo. Faz parte, né? É ruim, mas faz parte. Pô, eu queria agradecer a todo mundo que torce por nós. Queria agradecer também aos meus fãs, que eu sei que tem bastante gente. Desculpa, às vezes, não responder... Praticamente não respondo ninguém, sabe, mas às vezes eu vejo, sim, todo o carinho que vocês têm por mim, pelo meu time. Quero que vocês continuem torcendo. Também críticas são sempre bem-vindas, críticas construtivas, sabe? E é isso. Continuem acompanhando a Laude. A gente tem um próximo jogo, então... Mesmo a gente não tendo mais chance, eu quero que vocês torçam por nós. E sempre, como vocês são, deem a vida pela Laude, sabe? E é isso. Muito obrigado. Agradecer a minha família também, que sempre me acompanha. Todo mundo aqui. amigos, todo mundo que me acompanha. E é isso. Um beijo pra todos. É isso. Cara, é difícil, né? Ele falou ali do final de família e amigos, e realmente essa rede de apoio, ela é muito importante, porque você está num país de fora, não é só cultura, não é só comida, não são as pessoas que você conhece. Sua rede de apoio é, no máximo, o seu psicólogo, que está mais preocupado com a sua performance, do que necessariamente com como você está sentindo, no dia a dia, pessoalmente. É difícil, cara. Realmente é muito complicado. Mas, enfim, né? Faz parte. Faz parte do trabalho, faz parte de várias profissões aí ao redor do mundo, e esporte é mais uma dessas profissões, feliz ou infelizmente. Pelo que a gente vê do Tutu, assim, muito abalado, realmente muito frustrado, não é pra ser diferente, né? Como eu disse, ele é um cara muito liso, muito esperto na hora do media training, na hora de falar coisas que não vão colocar ele na fogueira, que não vão colocar o time na fogueira. Então, é muito difícil extrair qualquer tipo de entrevista com algo diferentão, assim, do Tutu. Sabe? Que ele vai ser sincero, que ele vai falar uma parada que estava engasgada, que ele vai meter o louco, que ele vai colocar alguém na fogueira, sabe? Tipo, é muito difícil. Então, realmente é complicado. E, de novo, eu acho isso positivo. Acho que o jogador, ele precisa saber manter também os problemas do time pra serem resolvidos pelo próprio time, né? Eu não tô falando pra mentir pra jornalista, mas pra saber chegar no meio termo bom, entre dar a informação que as pessoas esperam, pra não ser uma entrevista muito chapa branca, mas, ao mesmo tempo, não entregar nada que esteja acontecendo dentro do time que pode ser ruim. E eu vou ser sincero com vocês, já disse outras vezes, mas, infelizmente, pra mim, hoje, na Laude, o Tuiz é completamente... Não é refém, mas ele ficou... Ele é uma vítima. Porque ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele fez o papel dele bem de controlador, ele teve ótimos momentos, foi extremamente estável, não foi um cara que jogou mal, assumiu a bucha ali naquela hora, porque era o que dava, era o que a Laude tinha pra fazer, contratar o Pancada, e eu já falei, vou falar em vídeo também, de novo, que pra mim não foi errado a contratação do Pancada, você tinha uma boa opção de mercado, barata, que talvez pudesse resolver as coisas a curto prazo, e aí essa questão do duelista pegou mais do que talvez tivesse que pegar, porque, sendo muito sincero, a Laude teve muitos outros problemas também que não foram resolvidos a tempo. E hoje eu acho que se alguém tiver que sair da Laude, talvez o Tutu seja o cara que mais esteja cotado, não cotado, mas que possa acabar saindo porque a Laude não viu outra opção. A não ser que eles queiram se desvencilhar do Pancada. Mas... eu não sei até que ponto que eles vão querer fazer isso, dado o histórico da Laude. Mas eu vou falar isso melhor num vídeo que vai sair ainda agora, nessa semana, e é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui a sua opinião a respeito disso tudo. Valeu, Cal, mais uma vez pela entrevista. Tamo junto demais. É nóis. Tchau, tchau.